Alô, você Cláudio Brito falando, esse aqui é o sétimo episódio da terceira temporada do GMGCast, o seu podcast sobre mentoria. Lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group, onde você pode dar o seu primeiro passo com a sua carreira internacional como mentor. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é o mercado de Mentoring no Brasil e no mundo, tá? Eu vou comentar alguns números aqui que a gente teve acesso e vou falar da minha experiência, o que eu vi e que eu sei que é uma realidade desse mercado. Vamos pensar o seguinte, gente, o mercado de desenvolvimento pessoal, ele é muito grande, ele é gigante. Vamos olhar para os Estados Unidos, a gente tem várias referências que fazem por lá uns milhares de dólares todo ano, como o Tony Robbins. Tony Robbins é uma grande referência no mundo mundial. Os coaches, quando fazem treinamento, tem a honra de colocar no currículo, eu fui treinado diretamente pelo Tony Robbins. Aqui em Portugal, onde eu vi, tem gente que fala, olha, eu fui um dos primeiros a ser treinado pelo Tony Robbins. Então, existe ainda uma grande relevância no nome do Tony. E o Tony está no Netflix, com aquele documentário Eu Não Sou Seu Guru, ele realmente é uma potência. Ouve-se falar que a mentoria do Tony Robbins é algo em torno de um milhão de dólares. E ele atendeu o presidente, o Bill Clinton, quando foi presidente, era cliente do Tony Robbins, não sei se ainda é. Mark Benioff, CEO da Salesforce, que é uma grande empresa em escala global, também foi cliente, ou ainda é cliente do Tony Robbins. Então, assim, é um cara que atende gente grande, gente poderosa e é também uma grande referência. faz isso há mais de 40 anos. No documentário, dá para você perceber toda a aura que envolve o Tony Robbins, toda essa energia, toda a gama, a quantidade de pessoas que seguem ele. Então, dá para você ter uma ideia do quão grande é esse mercado. Olhando um pouco para trás, a gente tem a experiência do Fórum Landmark, que começou também na Califórnia e se alastrou depois para o Fórum, tem hoje unidades no mundo inteiro e ele trabalha. Eu tive a experiência de ser uma das pessoas que participou do Fórum e eu ouvia muito falar assim que era transformacional. Bom, eu já tinha uma grande jornada no campo de desenvolvimento pessoal, através de psicólogos, através de mentores, através de terapeutas, através de terapias alternativas. Então, assim, eu já conhecia muito do mercado, já conhecia muito desses treinamentos. Então, o Fórum, para mim, não foi uma grande surpresa. Eu vi lá algumas coisas interessantes, mas não passou disso. Teve gente que realmente teve um grande impacto com o Fórum. Não foi o meu caso. Eu tive muito mais impacto, por exemplo, com o Empretec do que com o Fórum. Mas, assim, se a gente for pensar, a gente está falando de um mercado onde a pessoa tem que buscar a sua autotransformação. Digamos que a pessoa tenha que tentar ir para o próximo nível. Quer dizer, olha, eu já consegui o que eu queria aqui e eu quero ir para o próximo. Ou, olha, eu estou bem onde eu estou, mas eu quero mais. Então, isso aí, gente, não é qualquer pessoa que vai fazer. A gente tem uma estatística que não é de nenhum órgão oficial, mas, em média, a gente tem 20% das pessoas que estão nessa busca aí por transformação, por evolução. A grande maioria, 50%, 60%, é aquele bolo ali que está seguindo uma mentalidade que já existia e está na corrida dos ratos, digamos assim. Acordando todo dia, fazendo o que tem que fazer, dormindo, pagando boleto, comendo comida de hospital. Digamos assim, vamos resumir dessa forma. O resto, gente, é aquele público que não quer nem saber de nada e está perdido. É o cara que enche a cara no final de semana, fuma dois massacos de cigarro por dia e está, sabe, jogando a vida no lixo. Então, se a gente olhar por esse prisma, o mercado de desenvolvimento acaba sendo muito pequeno. Mas, o que a gente percebe é que quem começa a buscar não para. E isso eu tiro até por mim, tá? Quando eu comecei o primeiro, eu fui gostando da coisa e fui buscando cada vez mais. Então, em 2011 eu fiz... Em 2007, né? Comecei com o Pre-Tech. Em 2011 eu fiz Coach. E aí não parei mais. De 2007 até 2011 eu fiz muito acompanhamento com o terapeuta, com o psicólogo, treinamentos curtos de final de semana eu estava lá. E ainda continuo fazendo isso. Está mais agora, né? Com a explosão dos cursos online. Então, eu faço bastante curso. E não é raro eu estar fazendo dois, três cursos ao mesmo tempo. Acho que você que está ouvindo a gente também, né? Então, assim, o mercado para esses 20% equivale talvez o dobro disso, né? Por quê? Porque uma pessoa não tem só um mestre, não tem só um mentor. Então, ela procura falhas, assim como eu tive também. Por quê? Porque você vai buscando especificidades, pontos aí que você pretende melhorar e vai evoluindo nisso. Um exemplo, lá atrás eu tive mentores de marketing digital, né? Hoje eu já estou no detalhe do detalhe disso. Então, eu tive um mentor para YouTube e aí aprendi tudo com ele o que eu preciso fazer para evoluir o meu YouTube. Tive mentor de Instagram, né? Então, eu aprendi com ele o que eu precisava fazer para evoluir o meu Instagram. Tenho hoje mentores da parte de Search Engine Optimization, né? O CEL, como eu vou aparecer melhor no Google, tá? Então, tem uma equipe me ajudando nisso aí. Então, assim, eu vou buscando e melhorando pontualmente. E do nível pessoal nem se fala, né? Mentores aí, vários. Então, assim, o que a gente pensa, gente? Assim, uma pessoa quando começa, ela não para e ela continua expandindo. Mas vamos falar de números, tá? Se você observar, todos os nomes aí de escolas de coach, eles estão muito bem. São raras exceções, né? A grande maioria aí que faz o que precisa ser feito e eu digo faz com qualidade, né? Ele acaba se destacando, as pessoas acabam seguindo ele. Ele acaba tendo resultado. E eu quero trazer essa perspectiva também para você, tá? Que está se tornando um mentor. Não adianta você ter só um mentor. Eu tenho consciência disso que uma pessoa que faz um treinamento comigo vai e faz com outros. Nenhum problema contra isso. Eu acho que é do jogo, é do mercado, até porque essa pessoa está querendo evoluir, né? Depois de fazer vários, ela vai ter uma consciência mais crítica e dizer, olha, isso funcionou, isso não funcionou. Eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele. Invariavelmente, a gente ouve, né? Dos mentores que são formados por nós, há umas palavras que dizem que gostaram mais do nosso treinamento, tá? Mas eu acredito que possa ter quem gostou mais de outro. Não tem problema nenhum com isso, tá? Assim, a gente entrega o nosso melhor, ok? E, dito isso, eu estou tranquilo com relação a essa questão. Mas por que eu trago essa perspectiva, gente? Porque não adianta você ter um ciuminho bobo, tá? Do teu cliente procurar outros rumos, outras conexões, outros mentores. Isso é normal. Agora, se você quer se tornar um mentor, é muito importante que você esteja consciente do teu papel de melhoria contínua. Então, observa que as pessoas vão te procurar querendo subir a escada que você já subiu. Se você parar, as pessoas vão passar, né? Simplesmente passar e elas não vão te acompanhar com o tempo. Então, o mentor, sim, ele precisa estar preparado para trazer a pessoa para o próximo nível. E tem um detalhe muito importante que eu ouvi pela primeira vez na mentoria que eu fiz com o Conrado Adolfo, na área de marketing digital, que ele falava o seguinte, ó, é como se fosse um elástico, tá? Você puxa as pessoas a um determinado ponto. Se você não levar elas para o próximo nível, elas vão ficar te segurando aqui e você não vai conseguir subir. O que é isso? É o resultado, né? As pessoas que te procuraram para ter mentoria, elas precisam evoluir. E uma vez que elas vão evoluindo, vai chegar um momento que elas vão bater em ti para você subir. Então, vai ser meio que obrigatório você crescer. Porque senão, o que vai acontecer? O momento só que vai se romper e elas vão seguir o caminho delas, certo? Então, o mentor, ele tem essa obrigação de estar evoluindo sempre. Agora, quem vai ficar no mercado, quem vai sobreviver, são aqueles que fizerem o seu dever de casa. E esse dever de casa, a gente vem com boas ações, boas práticas. Se você quer estar na crista da onda e ser considerado daqui a 20 anos como um mentor, seja no início que você escolher, aí eu quero ser um mentor de empreendedores. Primeiro, você tem que ter experiência em negócios, tá? Parte daí do pressuposto. Se você tem esse pressuposto, vamos imaginar o que você precisa fazer para melhorar. Ah, Cláudio, eu só tenho experiência, eu só quero manter o que eu já consegui. Ok, até certo ponto você vai continuar. Mas daqui a um tempo, você vai precisar evoluir. Você vai precisar ter acesso a técnicas. Você vai precisar ter acesso a números que sinalizem que você está crescendo, está evoluindo, está andando em direção ao que realmente você precisa realizar, tá? Então, essa é, digamos assim, eu acho que o grande diferencial de um mentor que vai prosperar daqueles que vão parar pelo caminho, tá? E assim, gente, na grande maioria, tá? Os treinamentos de desenvolvimento pessoal, eles são para a própria pessoa. Vou lembrar do treinamento que eu fiz de coach, tá? Ele não foi melhor para ninguém mais do que eu mesmo, ok? Porque eu me desenvolvi tendo acesso a tudo que eu tive, ouvindo, né? E aplicando as técnicas que eu aprendi em mim mesmo. Até hoje, eu uso coach para o quê? Desembaralhar minha cabeça quando eu tento chegar a um determinado objetivo. Porque eu sei que o único limite para alcançar tudo que eu quero, sou eu mesmo. Percebe aí esse ponto importante? Então, o que eu trago você para a reflexão é que, primeiro, o mercado é grande. Ele comporta mais gente, como eu disse, 20% ou menos se põe nesse papel de desenvolvimento pessoal. Então, nós temos aí mais de 80% da população querendo chegar no nível de desenvolvimento pessoal. E elas vão precisar dessas pessoas que já evoluíram, né? Então, tem muito espaço para crescer. Segundo, quem trabalha, quem busca esse mercado, esse papel aí, não fica mal, né? Pelo menos aqueles que fazem o dever de casa pagam o preço para isso, né? Eu ouvi de um mentor meu, já de cabelo branco, há muito tempo de mercado, dizer assim, Olha, eu comecei junto com o fulano, e o fulano era um cara famoso, um cara conhecido do mercado de desenvolvimento pessoal. Só que, enquanto ele investia 30 mil reais por mês em Google S, para ele aparecer nas buscas lá, eu não tinha essa coragem. Hoje, ele continua grande e eu parei no tempo, certo? Então, pagou o preço, tá? Muitas vezes, a pessoa não quer pagar o preço, e aí não tem como ela crescer, né? Não tem como ela evoluir. Não pense nisso, tá? Às vezes, um investimento que você faz, você não tem noção do quanto ele vai agregar para você no futuro. Eu já ouvi de vários mentores meus, tá? Claudio, quando eu publiquei nas minhas redes sociais, que eu estava fora do país, fazendo um treinamento, choveu um pedido, tá? De mentoria para mim, tá? Tem isso gravado, tem no YouTube, por exemplo, a gente lá em Cavalcante, foi na sua editora do ano 2019, ela falando isso, ela dizendo, olha, eu estava em Cambridge, aprendi as técnicas, comecei a aplicar, e coloquei na minha rede social, né, como estava sendo ensinado no curso. E, já ali, eu comecei a receber os primeiros contatos de pessoas interessadas em fazer, né, em aplicar as técnicas que eu havia aprendido. Então, isso aí é o uau, ela usa textualmente essa palavra, né? Então, assim, ele tem espaço para você também, ok? Agora, se você vai continuar com isso, se você vai prosperar, aí tem uma pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares. Você está disposto a pagar o preço para que você prospere no mercado? É como qualquer negócio. Imagina que você chega numa sorveteria, está lá, sorveteria bonita, né, acabou de abrir, tudo novinho, etc. Você até se empolga, poxa, uma sorveteria tão boa aqui perto de casa, e passa aí todo final de semana lá, leva os teus filhos. Daqui a um mês, dois, continua tudo igual, né? Continua tudo bonito, tudo novo, mas aquela energia cai um pouco. Você deixa de um tempo, volta depois de seis meses. Você percebe que o dono não renovou, né, que os móveis estão ali desgastados, a pintura não foi refeita. Você começa a pensar, poxa, será que o sorvete continua tão bom quanto era? Você prova o sorvete, já não é mais a mesma coisa. O que que parece? Cara, esse negócio aqui está morrendo, né? É assim que o teu cliente pensa. Se ele vê que o mentor dele parou no tempo, não está se renovando, não está investindo na carreira, o que que ele vai pensar? Cara, eu não vou mais investir nesse mentor. E ora, pra quando você toma essa decisão de não seguir, não investir, não prosperar, tem vários nascentes, assim, que estão com a sorveteria lá do início de mundo, né? Tudo novo, tudo bonito, com gás, com energia. O que você acha que ele vai procurar? A sorveteria antiga, já caindo aos pedaços? Ou a sorveteria nova, bem bonita, bem chamativa? Certo? Então é pra você pensar. Se você quer vir pra ser mais um, você vai ser engolido pela concorrência. E olha, esse mercado está envolvendo rápido. Grandes players já perceberam que mentoria é a bola da vez, então eles estão trazendo isso pro mercado. Agora, perceba que, o que que vai acontecer? Assim como existe, gente, pra grandes mentores, mentores que cobram 10, 20 mil dólares, 1 milhão de dólares, como é o caso do Tony Robbins, tem espaço pra quem, em vez de 1 milhão, cobra mil, mil reais por dólar, mil euros, certo? Então, se esse é o teu caso, aparece muito ou não no mercado, porque as coisas vão começar a acontecer a partir daí. Agora, você precisa dar o primeiro passo. Espero ter dado o recado. Se você gostou, lembre-se de dar o joinha, comentar. Quando a gente vê essa interação, gente, eu pessoalmente olho, porque eu gosto de saber o que que estão dizendo, o que que estão falando, ok? E quando você faz isso, você mostra pro algoritmo que pode apresentar pra mais gente. Então, se você gostou do conteúdo, faça isso. Sendo no YouTube, no Spotify, em qualquer canal nosso, é muito importante a tua interação. Obrigado, até o próximo vídeo.